METE BALA, LÍNGUA GRANDE E ACABANDO A VALA FUGA, FUGA DESSE ESPELA-PELA VE SE FICA QUIETO NESSE PANTAMALA QUE OS CRIANTA FAZENDO GRANA VIM DA QUEBRA NÃO PASSO DA PALA TRÊS ANO NO ANONIMATO EU ERA UM LEÃO DENTRO DE UMA JAULA Obrigado, o máximo respeito a vocês que tão aqui na roda, mano Vocês são fodas, certo, tio? Porque essa porra nunca foi roleta, ligado, mano? Só porque você foi pela cultura, tio Então você que vem aí, mano, só pra curtir, mano Aqui não é seu lugar, mano Aqui é um lugar de curtir e rir, mano, parado Aqui é um lugar de curtir e rir, mano Mata esse cara, rima dispara Vai na sua cara, cê vai pro show Cê tá ligado, salvador, quem tá na minha rima O microfone é calibre na minha mão Faço verso, faço rima, truta Tudo que eu faço é de coração BPM vai batendo trap A mesma batida da minha pulsação Mano, tudo que eu tenho Por isso mesmo que quando eu tô em cima do palco Eu me empenho Passa de mostrar que eu tenho QI alto Pois eu posso vir de baixo assim como você E vencer, então é assim que eu vou seguindo Vou fazendo rima, mano, com certeza Essa levada eu já vou construindo Infelizmente, o meu caminho Na onde eu vou seguindo E pra construir uma coisa nova Alguns MC eu vou destruindo Isso é rotina Cê não tem rima Salvador que chega e te assassina Infelizmente, não tem verdade Isso dá pra enxergar a nossa retina Voloco! E aí, todo mundo, todo mundo Todo mundo, tio Todo mundo Não quero ver nenhuma mão abaixada, certo? Vamos lá, vamos lá É balançado, galera Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver ou quero ver Sangue Quero ver ou quero ver Sangue Demorou Microfone Cê tava falando que a arma na sua mão Diferentão Comigo é diferente Microfone pra mim é salvação Cê tá falando até de QI Sabe, né, mano, que você buscou? Não adianta que encontre um gui Cê vem de QI, mas cê tomou um QI Certo, né, mano, que cê tá espanhando? Cê tá falando até dessas coisas Sem maldade, camarada Fazendo rima, agora sem gestosa Cê tá falando que não Vê na retina Sabe que agora Young destila Esse MC aqui já desfila Mano, relaxa Ou arranca a pupila Certo, né, mano, que você não vai ver nada Falou do caminho Vacilão Porque pra mim sou um cuzão Já que cê quer o seu caminho É só bifurcação É com vocês, galera Barulho para cima De Salvador Young Young Boa zero, Young Recompense, filho Todo mundo, todo mundo Todo mundo, todo mundo Você até rima com o coração Sabe que eu aceito Sabe que eu aceito o seu ponto frágil Do que a dieta rima com o coração Se eu tô pra ser o seu miocárdio Você falou até de pulsação E mano, agora esse aqui é o momento Eu não impulso Eu não tô por impulso Eu matem Me sinto de impulsionamento Certo, né, mano, que eu vou te batendo Sabe que eu vou falar Agora nesse beat, mano, eu vou ter que encaixar Sua situação vai se tornar Tragico, senhor Omar Pode encomendar outro caixão Que o pau no cu acabei de matar Sabe que agora eu já tô rimando E eu faço isso Pra certeza Mas não vou ter o doido Reper meu compromisso Ah, moleque Eu quero ver essa porra e traz Joga a guerra, a mão pra cima Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Você disse até que vai matar Sinceramente, rima pensativa Truta pode matar Eu sou Tupac, eu morro e a arte tá viva Mano, é desse jeito Esse cara aqui tá me tirando Sinceramente, rima no peito O salvador que já vai disparando Ele falou De pulsação Impulsionamento Isso corrói Não é pulso Não é pulsação Você não passa de um pussy boy Porra Você tá ligado Sinceramente, cê é retardado Agora eu já vou te bater no truta Em cima desse rap improvisado Ele tava falando de impulsionamento Sinceramente, cê vai se fuder Independente da onde eu tô Eu sou a mesma fita que você Cala sua boca Cê tá ligado Que a vibe já vem Ao mesmo tempo Arranco sua cabeça MC hoje Aqui não tem Ele tava falando Que vai me matar Sinceramente, eu faço a trajetória É muito fácil você me matar Difícil é você Me apagar dessas memórias É isso que eu tô falando Caralho Vamos pra perdida Porra Se matem Vamos, vamos Todo mundo Eu quero me matar de cabeça Nessa porra E aí, pô, terra Todo mundo Pula nessa porra Só no comenta que vai Ei, esse cara tá É mentirano Mas sinceramente eu tiro do movimento Você tava falando Que encomenda o caixão Cê vai precisar de dois Um pra mim, um pros argumentos Certo? Fica seu MC E MC Corresponde com a palavra Caso o contrário Você só tá brefando Por isso isso é cobrado Perante um quebrada Lógico que não Eu vou corrigir Sabe que agora Essa semelhança Na verdade não é dois Vou encomendar três Um pro Salvador Um pra Língua E pra sua arrogância Certo? Vem, vem Você vive falando que é quebrada Agora, mano, eu vou pro universo Não sou o mesmo lugar que você Você fala muito do que você é Eu represento meus peços Isso que é difícil Sinceramente Cê chega em nenhum patamar Que é legal E os MC que te conhecia Quer te fazer ataque pessoal Quer falar até da minha arrogância Dentro da minha quebrada Eu acho que nem irmão Pode falar da minha vida Eu perco minha batalha Mas não perco a razão Claro que você Não perde a razão Sabe por quê? Você é vacilão Quando tá ganhando Tá tudo bem Quando tá perdendo Ai, homem, faz favor Conta o meu Certo, meu amor Ei Essa surra que vai valer pros três Sabe que agora aqui você treme A surra móvel é por o Youngin Pro Salvador e pelo parça WM É foda É tudo que isso Todos que os MC queria dizer Então pode vá Você pode ganhar batalha Essa batalha é mais importante pra você Eu quero que você vá ganhar Parabéns Pode acabar com o que você quiser Inventar mentira Eu tô de birra Mas vou explicar Enquanto na batalha O Bob tá contando a mão O Youngin tá aqui contando mentira Ele tá falando Até que era pussy boy Mano, não dá na leste Na verdade, quando você Começa a ganhar fama Você se rendeu para as pussy cat Mano, eu já tô ligado Porque pra mim Você aqui é um esganto É, tá bravinho por essa surra Vê se não aprende a montar Nas contas dos outros O cara fez uma rima E acha que me deu uma surra Você tá ligado Que eu já vou a mil Não vem falar de mina Até porque pra mim Vale mais uma sereia No meu barco Que der espiranhar no rio Caralho Ae, pra mostrar Vou mostrar Tem mais Mano, esses caras morrem de inveja Mas eu só criei em você E eu faço de verdade Então que se foda Você pode me ataquir Porque eu sou exaltado Dentro da comunidade Essa é a real Vem, 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 vem Vem, 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 vem Cê tá falando Até de piranha Sabe que agora Cê vai se fuder Sabe por quê Pra qualquer momento Com a sua postura Mina, quem faz é você Sabe que agora Que é sem caô Falou de 10 piranha De uma sereia Não adianta Na vida você nunca foi Um bom pescador Usa o barulho Pra essa batalha Vamos lá Vamos lá Parabéns Os dois MCs aí Muito obrigado Pela batalha Digníssima Por mim A melhor batalha da noite Sem mais Foda-se Vamos lá Por ordem de rima Parou no bora Salvador Yogi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Yogi Salvador Então tá Então tá bom Salvador Certo? É isso Então é isso Salvador Próxima fase Palmas E aí Família Quero ver Hoje eu vim pra matar louco Eu me sinto bem Se quer rima Tento tipo M Nem matando papadoc O que vocês querem ver? MC não fica em choque Eles falam Eu nem ligo Digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hip hop Muita gente Gama com os amigos Faça o que a gente Tchau